E sob o, digamos assim, guarda-chuva da poesia, ou sob a batuta da poesia, vamos continuar a homenagear a música. Encontro improvável, não. Muitas vezes juntos, noutros projetos, nos seus trajetos de autoconhecimento e autorrealização, Bruno Duarte, Maria João Moris e Tiago Sousa já se conhecem bastante bem e têm leis implementações musicais ao longo dos anos. Resolveram juntar-se e resolveram brasileiros hoje com uma estreia, nem mais nem menos. Hoje vamos ter connosco aqui agora a estreia de Umbrella's Dream. Antes de mais, agradecer o convite feito pelo Jorge Delfem para estarmos aqui hoje. Se não fosse ele, nós não conseguiríamos apresentar esse projeto, que realmente foi uma olfada de ar fresco àquilo que nós tínhamos vindo fazer ao longo dos anos. Eu não vou falar muito mais por enquanto, vamos passar à música. E vamos começar com uma pessoa que não sendo açoriana, nasceu até em família nos Açores, que é Tiago Pettencourt, que musicou este tema com a autoria da poesia de Alexandre Onil, Poema ao Desamor. A CIDADE NO BRASILE A CIDADE NO BRASILE Não se pode morar nos olhos de um gato Beija e bainha, grunha, geme Não se pode morar nos olhos de um gato Serve-te, serve, sorve, lembre, trinca Queixa-te, coxa-te, desnalga-te, salma-te Arpa, arqueja, moleja, aleja, ferra Marca, dispara e no doa Não se pode morar Não se pode morar Não se pode morar Nos olhos de um gato 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 Não se pode morar Pesta, testa, desembesta Não se pode morar Nos olhos de um gato Arranha, arrepanha, apanha Espanca, não se pode morar Não se pode morar Não se pode morar Nos olhos de um gato 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 A poesia com a música E a música com a poesia Em que nós passamos por tantas experimentações Inclusive a última com a Arlene Que foi tudo improvisado na hora E nem sequer sabia que estava a tocar E estava a tocar com o som Do que ele ia falando Foi muito emocionante Não saber sequer o poema Ainda é mais interessante Não pedi deixar de fora Realmente uma poetisa suriana Uma senhora responsável Por muita coisa cá Inclusive a letra do nosso hino Então eu falo, claro, de Natália Correia Há um poema muito bonito Chamado Poema Destinado a Verdomingo Que ela escreveu E, passado muitos anos Aníbal Raposo Fez esta magnífica composição Com base no poema de Natália Correia Nós fazemos essa pequena homenagem Tanto a Natália Como também a Ana Aníbal Cantando-lhes poemas Destinado a Verdomingo Numa versão híbrida Entre a versão do Aníbal E a da Ilana Esperamos que goste Basta-me as cinco pontes De uma estrela E a cor de um navio em movimento E como ave ficar parada à vila E como flor qualquer odor no vento Basta-me a ter aqui deixado O luminoso fio do cabelo Para levar o céu Para levar o céu todo enrolado Na descarta ambição do meu novelo Suas espigas a crescer Suas espigas a crescer comigo Para deitar o céu todo enrolado Para deitar um liro que lhe sopre E a tarde cor-de-roça de um flamingo Seja o vento da casa Seja o vento da casa que me cobre Basta que o tempo traz na sua anilha Como uma rosa traz abril no seio E que o mar deu fruto de uma ilha Onde o amor por fim tenha recreio Suas espigas a crescer comigo Numa seara para passear a pé Esta distância achada por um trigo Que me dá sobrau Lhe que o que é Seja o vento da casa Suas espigas a crescer comigo Numa seara para passear a pé Esta distância achada do trigo Que me dança o pão daquilo que é Muito obrigado Bem, isso realmente é mais fácil até improvisar do que está a tocar música já ensaiada Sem dúvida alguma Maria está um bocadinho doente, está assim um bocadinho cansada Porque nós não estamos de peça demais nessa música Pronto, a gente despeça despede desculpa A seguir, não é uma poesia De nenhum poeta Mas é uma pessoa que eu considero que Ele próprio é um poeta Para aquilo que escreve, para aquilo que compõe Para aquilo que realiza, para aquilo que produz Falo de Zeca Medeiros Do vasto espólio musical que ele tem Nós escolhemos uma música Que se calhar não é cantada há algum tempo Composta nos anos 80 Por causa de um sismo Ocorrendo na terceira A voz, canção do medo 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 Terra, mãe de sombrações Terra, mãe de sombrações Ventre deste sobressalto A memória dos vulcões Desenhadas no assalto Desenhadas no assalto Terra, mãe de sombrações Terra, mãe de sombrações Tristes são tuas canções Tão tirano o teu tremor Terra, mãe de sombrações Cratera de mistérios Nos nossos corações É de fogo o meu lamento Trago lava no meu pranto Percorro este sismo Que me faz cismar Que me faz cismar Há um milhafres Suspenso Deste espanto Deste espanto Tão imenso Pássaro de sombra Neste meu cantar Música Terra, mãe de sombrações Terra, mãe de sombrações Ventre deste sobressalto A memória dos vulcões Desenhadas no assalto Terra, mãe de sombrações Chegando o medo antigo Nos nossos corações Terra, mãe de sombrações Terra, mãe de sombrações Chão no sul de cada dor Tristes são tuas canções Estão tirando o teu tremor Terra, mãe de sombrações Cratura de mistérios Nos nossos corações E é de fogo o meu lamento Trago lava no meu pranto Percorro este sismo Que me faz cismar A humilha frio Suspenso Deste espanto Tão imenso Pássaro de sombra Neste meu cantar A humilha frio 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 Revelavam-se ondas em maninhos, dedos, polvas dos cabelos, reciclos do ar Nos degraus de laura a tinta caía num móvel vazio Convocando varpa, chamando o telefone, matando baratas A fúria crescia, clamando, vingança Nos degraus de laura no quarto das danças Na rua os meninos brincavam em laura Na sala de espera do ar e do carro Na sala de espera do carro Era um redondo vocábulo, uma soma creste Revelavam-se ondas em maninhos, dedos, polvas dos cabelos, reciclos do ar Nos degraus de laura a tinta caía num móvel vazio Convocando varpa, chamando o telefone, matando baratas A fúria crescia, clamando, vingança Nos degraus de laura no quarto das danças Na rua os meninos brincavam em laura Na sala de espera do ar e do carro Na sala de espera do carro Na sala de espera do carro Na sala de espera do carro Aplausos Aplausos Aplausos